Oi amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje a gente veio falar do show do Fipo Lorenzato Que a gente foi ontem Só que a gente não conseguiu gravar lá Porque lá tava muito cheio Tava muito barulho E vocês não iam escutar nada O dia fica péssimo Então a gente resolveu não gravar A gente gravou só o show, tava até o celular Aí Esqueci o que eu ia falar Esqueci o que eu ia falar Ai Mostra o CD É o seguinte, a gente foi no show deles Aí Foi o show de lançamento do CD deles E tem aqui o CD na minha mão Pede pelo Lorenzato Balada de Antumar e o CD deles Novo E tem as músicas aqui atrás Tá bom? Pra vocês A gente não sabe se eles vão botar o CD pra vender Mas a Gabi vai procurar se informar Eu vou procurar se informar porque A mãe dele É Ai a gente coloca Nossa Deus Tá difícil pra nós Às vezes coloca aqui no bloco de informações Pra vocês Mas Sério gente, comprem, é muito bom Eles são ótimos cantores Pessoas completamente maravilhosas Eu sou totalmente suspeito Pra falar deles E Fala Então A Gabi sabe que A Gabi sabe que eu admiro muito eles E eles são meus amigos Então Eu sempre que tenho oportunidade Eu sempre vou no show deles né Gabi? Você sabe disso E E Até o CD conversar com a Maraís Que é a mãe do Felipe Eu quero agradecer a Maraís por todo o carinho Verdade, muito obrigada pelo carinho Carinho e atenção Porque ela ajudou muito Pra levar eles na festa da Vi Quero agradecer ao Felipe também E ao Lorenzado Por todo o carinho que tem Quando eu vou no show ou a Vi Tem um carinho enorme pela gente A gente ama vocês A gente adora vocês Sem pavimento e sem palavras Que vem pra descrever o nosso amor A gente tem a página do fã clube também do Felipe Lorenzado Eu deixo tudo no box de informação É, vai deixar até o canal deles né A gente vai deixar o canal deles no Youtube Se inscrevam lá A gente vai deixar a página O Instagram E o Facebook deles lá A página oficial deles Então curtam lá Sigam eles Eles são extremamente ótimos São incríveis São incríveis Eu quero agradecer todo o sucesso do mundo Para os dois né Principalmente para a família do Felipe A gente encontra o mesmo do Lorenzado E quer dizer Eu não sou muito bom para falar Para falar palavras Eu não falei agora Tá difícil hoje Então todo o sucesso do mundo é para vocês Que vocês continuem sendo essas pessoas Incríveis Completamente carismáticas E humildes Acima de tudo E que não seja só esse CD né Seja milhares E que a gente possa em todos os lançamentos Que é o que a gente mais quer no mundo E que vocês consigam chegar onde sempre sonharam Eu espero que vocês sejam essas pessoas como vocês são Maravilhosos É... Num show Eu não tenho o que reclamar deles Eles tiram foto na hora que... Na hora que pode A gente só não conseguiu ontem Porque tava muito lancado E não tinha como De eles saírem do palco Para falar com a gente né E a gente teve que ir embora mais cedo também Que a gente tinha outro compromisso Que a gente tinha outro compromisso Então... Mas valeu E no próximo show com certeza A gente vai tentar tirar foto Gravar um vídeo para o canal Tentar falar um pouquinho Tentar falar com a família dele É... Tentar falar com eles Morando lá É tipo... Gravar tipo um oi para o canal né É... Um oi para a galera Oi para vocês Principalmente meus nefes nossos aí Galera que ainda não segue a gente né Vi Segue lá A gente vai deixar aqui E o nosso vizinho A gente posta muita coisa lá Eu... Eu não sei falar isso Eu posto tudo Eu posto tudo Eu posto tudo Eu posto meu dia a dia Meu dia a dia Na academia É indo para o colé É indo para o curso Né Eu posto tudo Eu posto tudo gente Eu posto tudo gente Arrasta E... Então... Gente eu espero que vocês Curtam muito o Filipe do Oriental Eu espero que vocês gostem Eu tenho certeza que vocês vão gostar E foi isso né Foi isso A gente vai deixar o vídeo A gente vai deixar um vidinho aqui para vocês no final da fala Nossa né É E algumas fotos Nossa A gente tirou muito fotos Nossa Nossa Você não faz ideia Tem até no Snapchat Sério Foi muito bom Nossa E o crepe da cabana é bem grande né gente Enorme Enorme Como para duas pessoas Então é isso Eu espero que vocês gostem de novo Muito obrigada A Maraís A Frederico Pela atenção A Giovanna A todos né Porque a gente vai falar todo mundo É a gente vai falar todo mundo Por todos os carinhos do mundo Que tem comigo É Todo carinho Desde o começo Até o fim Até agora né Vai ser até o fim né Esse carinho enorme Muito obrigada de coração Obrigada por conversar Beijo Gente A gente chama vocês Beijo Tchau Tchau